Opa, bom dia Rogério! Bom dia! Primeiramente eu queria dizer que eu gostei muito aí do seu implante capilar rapaz, foi muito bom. Obrigado, eu tinha feito lá em São Paulo, você achou que ficou bom cara? Achei, achei, ficou muito bom. Valeu rapaz, o que você precisa falar comigo? Aliás eu queria parabenizar pela ótima preparação física dos atletas hein, tá fazendo um ótimo trabalho cheio. Obrigado Rogério, obrigado. Eu queria falar sobre outro assunto, sobre um cara que eu venho acompanhando aqui no nosso elenco e eu sou meio que um mentor dele, ele é como filho pra mim. Tô falando do Andrei Ricardo, o que você acha? Você vai querer contar com ele durante a temporada? Rapaz, você tá de brincadeira rapaz, depois daquela final que ele fez em Cearense, é claro que eu vou. Pode dizer a ele que ele tá nos meus planos aí para a temporada. E eu digo mais, eu vou usar um pouco o time reserva durante o início dessa temporada, vamos ver se ele vai se destacar porque ele pode até ganhar mais espaço no elenco. Opa, que ótima notícia Rogério, obrigado mesmo, foi muito bom falar contigo. É isso, até a próxima Chico, um abraço. Tô cansado hein velho, esse foi o último treino antes da estreia do time na Série B e na Copa do Brasil, mas eu ainda não sei se eu vou jogar cara. Tô aqui na expectativa e hoje deve sair o anúncio. Opa, pera aí, o que é isso? O telefone tá tocando? Chico? Alô, alô Chico? Preciso falar que vou ser urgente Ricardo, me encontro lá no CT, ok? Em 10 minutos. Tranquilo Chico, tranquilo, tô indo pra lá. Olha meu garoto, eu tenho uma boa notícia pra você, parece que você conseguiu conquistar a confiança do Rogério Senne pelo menos por enquanto. Então eu tenho muita felicidade em dizer que você estará no elenco que vai disputar as competições nacionais, tanto a Copa do Brasil quanto a Série B. Então agora só depende de você Andrei, se dedica e faz com que o nome Andrei Ricardo seja conhecido no mundo todo. Eu tô torcendo por você e o que você precisar é só falar comigo cara. Caramba velho, eu não acredito, obrigado Chico. Não me agradeça rapaz, foi você que chegou até aqui, você ainda vai muito longe. É isso aí galera, então sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa série no modo jogador aqui no FIFA 18, na vida de jogador do nosso querido Andrei Ricardo. Primeiramente eu quero agradecer a vocês por terem deixado um ótimo feedback no primeiro episódio, se você não conferiu cara, confere aí. E eu quero pedir a vocês pessoal pra colaborarem com a série e deixar aquele gostei, porque vai ajudar demais aqui a me motivar a gravar esses vídeos que dão um trabalho do caramba mano, esse tipo de vídeo. Mas que eu tô muito ansioso pra ir fazendo pra vocês, eu espero que vocês gostem. E a forma de vocês mostrarem que eu devo continuar fazendo esse tipo de vídeo é deixando o like, então dá o joinha, dá o gostei aí no vídeo, fechou? Beleza? Então é isso galera, vamos lá. É o seguinte, eu quero apresentar primeiramente, claro, o garoto Andrei Ricardo pra vocês, então vamos lá. Eis aqui ele, Andrei Ricardo, que tem 20 anos de idade, nasceu no dia 2 de dezembro de 1997, uma curiosidade impressionante, ele nasceu no mesmo dia que eu, que coincidência rapaz. Meio atacante pela esquerda e ele tem aí o valor de mercado já de 1 milhão e 700 mil dólares, ou seja, já é uma promessa aqui no Fortaleza. Olha só pessoal, ele tem 1 metro e 75, beleza? Então ele não é nem tão alto nem tão baixo, é razoável, tem 67 quilos, é um jogador que não é tão forte, mas também não é magrão, ele é normal, razoável, é equilibrado ali. Brasileiro, perna direita, com dedicação ao ataque média, perna ruim, 1 estrela apenas por enquanto, a gente vai tentar evoluir isso aí, e 2 estrelas de finta por enquanto, beleza pessoal? Tá aqui os pontos de habilidade dele, é um jogador que tem muita aceleração pra idade dele, pique, agilidade, fôlego, tudo, ele corre bastante, é rápido, mas ainda tem muito que evoluir, cara. E eu criei esse jogador com uma característica mais de armação de jogo do que propriamente de finalização, apesar de que ele também finaliza bem, beleza pessoal? Então ele é um atacante bem completo, mas que ainda tem muito que evoluir pra se tornar um atacante de um alto nível, ok? E eu espero que a gente consiga isso aqui, o Rogério Senna também espera, porque ele mandou uma mensagem aqui pro Andrei Ricardo, diretamente pra ele, olha só cara, dizendo que ele espera que a gente vá bem na temporada e que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. E os nossos objetivos são os seguintes, a gente tem que fazer uma média de 6 nas partidas da Liga aqui, que no caso é a Série B, né, que nós vamos disputar, das 5 assistências. E também nós temos que fazer 6 gols aí durante a temporada, além de termos aí 10% de precisão nas finalizações. Ou seja, de cada 10 chutes a gente tem que fazer pelo menos 1 gol aí nas nossas finalizações. Nas notas do elenco que mostram quais são os jogadores preferidos do Rogério Senna, que é o técnico do Fortaleza, a gente tá na 15ª colocação. Ou seja, a gente tem que remar ainda bastante pra conseguir aí o nosso primeiro objetivo aqui na série, que é se tornar titular do Leão. Então a gente vai ter que ir em busca da titularidade aqui no Fortaleza. Bem pessoal, agora nós vamos ter o nosso primeiro regime de treinos. Eu coloquei aqui o Andrei Ricardo pra treinar finalizações, dribles e passes, e também bola parada e tudo mais, mas tudo pra melhorar essa questão de finalização, controle de bola, drible, estabilidade, equilíbrio, essas coisas. E também, né, visão de jogo, passe, curto, alto, longo, esse tipo de coisa, tudo vamos tentar melhorar. Eu vou ter que simular os treinos porque eu não tenho tempo pra ir jogando cada treino, isso gasta tempo do caramba. Mas tá aí, B, C, B, D, D, começamos aqui os trabalhos no Fortaleza. Bem, antes do jogo a gente vai ter mais um treino, então vamos lá. Beleza pessoal, esse treino a gente teve um B, F, hum, F é ruim né, Andrei Ricardo, vamos melhorar aí né cara. Temos um D, D e um C, é, foi mais ruim que o primeiro, eu admito pra vocês. Bem pessoal, e chegou a hora da nossa estreia, é isso mesmo, Andrei Ricardo já vai estrear no Fortaleza, o Rogério Senna vai botar um time alternativo aí pra estreia do time na Copa do Brasil, e nós teremos aí a oportunidade de ver o Andrei fazer a sua primeira partida como profissional em uma competição nacional. Lembrando que ele só tinha jogado aí a final do Cearense como profissional, e agora ele vai ter a chance de jogar uma competição nacional, então vamos torcer e vamos ver como é que vai ser o desempenho dele. Vejam só galera, que ele vai sair de atacante, atacantão mesmo, centravante. Ele que costuma jogar mais atrás, mas dessa vez o Rogério Senna vai apostar no Ricardo lá na frente, vamos ver como é que... É isso aí galera, sejam aí bem-vindos à primeira partida de Andrei Ricardo como jogador do Fortaleza em uma competição nacional. Vamos ver como é que vai ser a estreia do garoto, vai ser contra o Criciúma, fora de casa aí, no estádio deles. Vamos ver como é que vai ser, né, o desempenho dele. E todo mundo quer saber quem é Ricardo, quem é Andrei Ricardo, esse cara que detonou na final do Cearense, ninguém nunca tinha ouvido falar nele. Vamos ver cara, hoje ele joga, hoje ele joga, hoje ele estreia com a camisa de número 22. E se você tá em dúvida, por que que o nome dele é Andrei Ricardo, velho? Tudo tem um sentido, o nome dele, o número da camisa, então comentem o que é que vocês acham, que eu vou revelar lá no Instagram e no Twitter exatamente qual o motivo do primeiro nome dele ser Andrei. Raciocinem cara, Andrei, 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 Andrei. E o segundo ser Ricardo, Ricardo, né, Ricardo com a camisa 22. Que tipo de motivo fez eu botar o nome dele Andrei Ricardo? Comentem o que é que vocês acham, por que que o nome dele é assim. Beleza pessoal, tá aí o primeiro time do Fortaleza que nós vamos jogar, cara. Olha só, tem aí o Matheus Paiva no gol, Líger, Adalberto, Felipe, Anderson Ochoa, Rodrigo Mancha, Bruno Melo, Vinícius Pacheco, Jô, Iago e Ricardo lá na frente. Mais uma vez eu repito, não é o time titular, hein pessoal. A gente não tá no time 100% titular, é um time misto. Vamos ver aí. Tá valendo, rola a bola, o time do Criciúma deu a saída e começou o jogo, hein. É importante lembrar, galera, que tá rolando tudo no nível lendário, beleza. Eu estou jogando com a marcação tática, mas olha só o Fortaleza chegando na primeira. Boa bola do menino Andrei, hein. Boa bola. Olha só, vem bola na área do Fortaleza, eu pedi aqui mais atrás. Os caras preferiram jogar na área e fazemos o gol. 1x0 pro Fortaleza. O gol ali eu não vi de quem foi, cara. Gol do Bruno Melo, velho. Bruno Melo que foi um dos nomes da subida do Leão aí, da terceira pra segunda divisão. Depois de oito anos, meu Deus do céu, mano, como dava uma agonia ali. O Fortaleza subiu e o Bruno Melo foi um dos destaques aí na temporada. Olha só, ele chega, pega de primeira e abre o placar pro Fortaleza em cima do Criciúma. Olha a cagadinha aqui. Meu Deus, o Caio Rangel quase faz o gol na lambança da zaga. Olha o Criciúma chegando com o Caio Rangel. Bateu. E o Matheus Pairo fez boa defesa. Ó, boa bola, boa bola. Lá vem ele. Pedalou. Levou o primeiro. Levou o primeiro. Lá vem ele. Bom corte. Vai chegando. A jogada é boa. Ajeitada, caramba. O cara chutou mascado. Mas a gente já deu aí o primeiro cartãozinho de visitas de habilidade, né, velho? Boa bola pro Andrei. Tem a passagem lá na frente. Vamos ver se chega. Chegou. Olha a bola chegando no Leandro Lima. Ajeitou. O Andrei Ricardo pegou mal. Caramba, ele pegou meio sem jeito, né, mano? Mas foi boa a tentativa. Ó, o Fortaleza chegando. Pacheco. O Andrei Ricardo passou aqui. Bola pra ele. Colocou na frente. Fez o giro. Lá vem o Andrei Ricardo. Trabalha mais atrás. Dá pra arriscar. Bola chega. Pra ele de novo. O Andrei Ricardo na linha de fundo. Faz o corte. Boa jogada do Andrei. E tocou pro Pacheco. Bateu travado. Vinícius Pacheco. Ainda tô me adaptando ao jogador. Ele é meio durão ainda. Não tá tão bem. Mas vamos lá, cara. As jogadas estão saindo aos poucos. Olha só, mano. As defesas fazendo lambança de novo. E o gol do Criciúma. Cara, nossa defesa. Não passa muita confiança, hein, cara. Não passa muita confiança. Criciúma empata o jogo. Mais um erro de saída de bola. Olha aí. Chegaram quase fazendo o segundo, cara. Que é isso. O Criciúma veio pra cima no finalzinho. É, pessoal. Acabou o primeiro jogo aqui. Um a um. A gente fez o que deu, né, cara. Fez o que deu. Acho que o jogador não foi tão mal. O Andrei Ricardo. Mas aí a bola não chega tão redonda, né, velho. A gente tirou 7.1 aí. Tivemos só uma finalização mesmo. Na questão dos passes, a gente deu 19 e 20 passes. E errou só dois. Foi até boa. Aproveitamento. Tiramos 7.1. Não é uma nota ruim. Se for comparar com o restante da equipe, a gente ficou, inclusive, com a nota maior. Porque é uma boa parte deles. E o treinador disse que a gente tá dando passes de alto nível, hein, cara. Gostou aí daquelas jogadas que a gente chegou mais na linha de fundo pra tentar armar a jogada. É, eu gostei da primeira exibição aí do nosso querido Andrei Ricardo, velho. Vamos lá. No treino da semana a gente fez um treino bom. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. A gente já chegou até a evoluir, hein. Tiramos um AC, B, BC e o Andrei Ricardo atinge o over de 67. Já começou aí melhorando. Bem, pelo visto o treinador gostou da nossa exibição também e vai nos dar uma outra oportunidade. Então vamos lá. Vamos tentar jogar bem agora. O jogo vai ser na nossa casa. É o jogo de volta. Vamos ver se o Fortaleza consegue a vitória. Muito bem, galera. O jogo agora é na Arena Castelão. Estádio de Copa do Mundo. Estamos em Fortaleza. Primeiro jogo do Andrei Ricardo saindo de titular na frente da torcida do Leão. Vamos ver como é que ele vai sair nessa partida de hoje. Está aí a escalação do Fortaleza. Ainda tem muitos jogadores do time titular no banco de reserva. O Boeck, o Úsio Flávio. Muitos jogadores mesmo. O Fortaleza parece que não vai encarar essa Copa do Brasil com a mesma seriedade da Série B, né. Parece que vai mandar um time meio que secundário aí pra jogar. Até por isso nós estamos recebendo mais uma oportunidade lá na ponta do ataque. Vamos aproveitar pra gente tentar ficar no time titular mesmo, né, velho. Vamos lá. Está valendo. Autorizou o árbitro a saída de bola. Foi do Ricardo. E começou o jogo. Começou Fortaleza e Criciúma. Empate em 0x0 da Fortaleza, hein, galera. Vamos ficar espertos aí porque tem a questão dos gols fora. Isso aí. Põe no chão. Chama de meu amor. Distribui. Boa. E agora vai pra cima, cara. Olha o Bruno Melo. Esticou. Vem cruzamento. Era pra eu estar lá, né. O cara tirou a bola. Está viva. Ajeitou. Andrei Ricardo bateu. Boa, boa. Agora sim, presença de área. Conseguiu finalizar ali. Boa bola chegando o Andrei Ricardo. Limpou bem a marcação. O cara ainda está perturbando ele aqui. Ele chega. Faz o giro. Trabalha e passa. Olha só, a jogada é boa. Boa bola pro Andrei. Ah, mano, ele foi travado na hora do chute. Boa bola. Lá vem o Criciúma. Silvinho. Limpou. Aí, meu Deus do céu. O Felipe conseguiu dar um toquinho, mas agora ele não conseguiu, velho. Ih, agora ele não conseguiu. Criciúma. Ah, estava impedido. Meu Deus. Meu Deus. Assim você me mata do coração, visão. Lá vem o Andrei Ricardo. Trabalhou bem com o Vinícius Pacheco. Boa bola do Vinícius Pacheco pro Pablo. Ah, meu Deus. O Pablo bateu pra fora, velho. Nossa senhora. Olha o que faz o Alex Maranhão. Chutão ali pra frente. Vamos. Vamos que eu estou sentindo que é agora. Esticaram pra ele. Esticaram pra ele. Botou na frente. Botou na frente. Ivanil. Bateu. Na trave. Mas acaba o jogo. E acredito que o Fortaleza passe de fase pelos gols fora, pessoal. É isso mesmo. Comemora aí os jogadores do Fortaleza. Andrei Ricardo, cara. No finalzinho do jogo. Ele não tinha feito nenhuma jogada de muito efeito. Mete uma bola na trave. Num contra-ataque rápido. Quase faz o gol dele, cara. Tá aí. 6,9 na nota. Uma finalização certa e uma errada. Nenhum passe errado no jogo, hein, cara. 16 passes. Nenhum passe errado. E um passe importante na partida. Mas um jogo que a gente foi razoável. Melhor jogador em campo foi o Rodrigo Mancha. 7,5 na nota aí. Mais um treinamento aqui, pessoal. E nós temos um treinamento feio, hein, cara. Feio de V. F, D, C, B, D. Não passou de B aí. Só teve um B também, né. Andrei Ricardo, dessa vez, estava com dor de barriga na hora de treinar, cara. Mas beleza. Muito bem. Continuando o período de testes. O professor vai querer deixar a gente no time titular. Então, vamos lá. O jogo vai ser agora muito mais duro. Vai ser contra um time de Série A, o Esporte. Vamos ver no que é que vai dar, cara. Beleza, galera. Vamos agora jogar aqui no estádio Aldemar da Costa Carvalho. Mais conhecido popularmente aí como Ilha do Retiro. Vamos jogar contra o Esporte Recife. Cara, é time de primeira. É um time muito bom. A gente vai ter que se desdobrar para ir bem. Começa o jogo, rola a bola aqui. O Andrei Ricardo. Primeiro grande desafio dele aí contra um time de primeira divisão, né. Vamos. Deu ruim, deu ruim. Esporte chega. Patrick Salles conseguiu o cruzamento. E Barreiro faz o gol. É 1x0 para o Esporte aos 6 minutos de jogo. E aí, amigo? Será que vai ter goleada do Esporte aqui na ilha no jogo de ida? Vamos ver. Recuperaram a bola aqui. Chega para ele. Ricardo. É ele contra três. Andrei Ricardo. Faz o giro. Leva mais um. Distribui bem. Iago. Aí o time perde muito tempo, cara. Muito tempo. Vamos ver agora. Andrei Ricardo. Opa. Boa. Cavou uma boa falta ali na intermediária. E ainda ganhou um cartãozinho amarelo para o próprio Barreiro, né. Que fez o gol. Vamos ver. O Anselmo bateu o jogo. Bateu para fora. Bateu para fora. Não sei o que era o Anselmo, mas era o jogo que estava na bola. Ih, rapaz. Olha o Esporte chegando mais uma vez. Caramba. Tá difícil, hein, mano. Patrick Salles faz o gol. O Esporte faz 2x0 em 19 minutos. E a nossa defesa não consegue nem andar, velho. Impressionante. O Esporte dominando aí a nossa equipe. Olha o Esporte. Patrick Salles cruzou o Anselmo de cabeça. Vai para fora, velho. Só dá Esporte o jogo, mano. Olha o Patrick Salles. Até quando erra, dá certo. Olha a batida do Rogério para fora. Mais Esporte. Falta, é falta, é falta. Cara, vamos mais uma falta. Talvez as duas únicas chances do Fortaleza de finalizar no jogo, cara. Então, já está de bom tamanho. Partiu. Bateu. Bateu no meio do gol. O Lucas Ferreira defendeu. Mas, ó. Mais um chute a gol que a gente proporcionou. Mas está sendo uma aula de futebol do Esporte aqui na ilha, hein, cara. O Esporte está dominando completamente o Fortaleza. Tem muito mais time do que a gente. Ainda mais o Fortaleza com time em reserva. Mas, beleza. Vamos lá. Vamos lá para o segundo tempo. Vamos agora, vamos agora, vamos agora. Ricardo. Trabalhou lá na frente. Recebeu. Mano. O que é isso, FIFA? Mano, isso está acontecendo direto. O jogador se desliga do mundo, cara. O que diabo é isso que está acontecendo aqui, mano? Entrou o André Balada no Esporte, hein. Os caras estão começando a botar ali jogador titular. Entrou o Diego Souza antes também. É, e não deu, não deu para o Fortaleza. 2x0 para o Esporte poderia ter sido mais. E isso me dá esperanças, né, cara? Dá esperanças do jogo de volta. Quem sabe, quem sabe, a gente conseguir algo lá no Castelão. Não dei nenhum chute a gol. Não tive chance, cara. O time praticamente não jogou. Só viu o Esporte jogar. É a diferença de um time de primeira para um time de segunda divisão, né, cara? É gritante a diferença, realmente. Temos mais uma rodada de treino para o menino Ricardo. Vamos ver como é que vai ser. CD, CBD. Foi bem melhor do que o último, né? Está bem próximo até dos 68 de over aí o Ricardo nesse início de temporada. Vamos lá para o jogo de volta, galera. Eu vou tentar trazer 4 jogos por episódio, beleza? Na medida do possível aí nessa série. Então vamos lá. Vamos para o nosso jogo contra o Esporte Recife. Mas só que agora aqui no Castelão vamos tentar fazer aí um milagre contra um time de primeira divisão. Repito, é muito complicado de um jogo como esse. Mas vamos lá. É isso aí, galera. Agora estamos na nossa casa. Arena Castelão aqui no Ceará. Fortaleza Esporte. Clássico nordestino pela Copa do Brasil. Vamos ver. O jogo de ida foi 2x0 para o Esporte lá. A gente acabou de conferir. Fortaleza não jogou. Vamos ver se em casa o Fortaleza consegue aí colocar em campo seu futebol. Está aí o menino Ricardo preparado para o jogo. Está valendo. Se a gente vai bem aqui, amigos, a gente imita. Então vamos tentar brilhar contra o Esporte, que é um time maço. Está valendo. Rola a bola. Mais uma chegada do Esporte. Chabalala bateu para fora. Mano, esse Chabalala já jogou a Copa do Mundo, né, velho? Será que o Esporte contratou ele aí agora no modo carreira ou ele foi para o Esporte mesmo? Comentem aí. O jogo continua me sacaneando, né? Porque o meu jogador é um retardado em campo, cara. O cara está no mundo da lua. A bola vem na frente dele e ele sai andando. Olha a batida de fora. Matheus Inácio caiu e fez a defesa aí. Meu Deus. Meu Deus. É uma placa o pé desse cara, velho. Olha a batida do Sabalala. Bateu para fora. Vem a jogada do Esporte. O Thalisson ajeitou a batida para o gol e o Matheus Inácio defendeu. E mais uma vez, galera. Não mudou, não mudou. Só Esporte. Só Esporte o jogo todo. Cruzamento do Thalisson. Sobe de cabeça. Afasta a defesa. Vai sobrar comigo. No único... No único chance de tentar um ataque aqui, ó. Foi isso. Isso foi o único ataque do jogo, tá ligado? E é ele mesmo. Tchabalala na bola. Eu vou ficar lá na frente. De repente acontece alguma lambança aí, né, velho. Mas não. Bateu para fora. Acaba o primeiro tempo. E o Fortaleza empata em 0x0 por enquanto. Resultado que não é bom. A gente precisa de 2x0 para levar para a prorrogação. Eu vou ser realista para vocês, cara. Acho que a Vaca foi para o Brejo no primeiro minuto. Nos 6 minutos lá do primeiro jogo, né. Que a gente tomou o gol. Mas vamos lá, né. Vamos ter fé. De repente. Mas porque o Esporte não demonstra que vai liberar aí, cara. O Esporte está muito melhor do que o Fortaleza. Realmente o time deles é mais forte. Então é complicado. Boa. Ricardo. Passou pelo primeiro. Se mandou. Lá vem o André Ricardo. Pode ser a chance do jogo para o Fortaleza. André Ricardo. Carregou. Ele é muito habilidoso. Mano, mano. Na moral. Isso acontece com vocês também? Olha o que me faz. Olha isso. O maluco está correndo com a bola. Do nada para de correr, velho. Ele para de correr e pede... WTF, mano. Caramba, velho. Eu ia tocar a bola. O cara ia sair na cara do gol, mano. Está rolando um handicap ao vivo aqui. No modo jogador. Até isso e aí. Enquanto isso, chega o Sport. Cruzamento. Ligia afastou facilmente. Tchabalala bateu. E o Matheus Inácio defendeu. Caraca. Zero a zero, pessoal. Mas caramba, velho. O jogo foi horroroso, velho. Muito estranho, cara. Teve uns três domínios aí. Estranho isso. O cara tipo... Parecia uma placa. A bola batia e voltava. Aquela jogada ali é absurda, mano. Comentem se acontecem essas proezas com vocês também aí, velho. É impressionante. Eu tirei uma nota bem baixa. 6,2 aí. Muito passou por causa desses eus bobos idiotas aí que vem acontecendo. Enfim. Mas pelo menos a gente recebeu uns elogios nos toques de bola, cara. O treinador disse que a gente estava tendo um bom desempenho nos passes. Bem, pessoal. Então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Mais uma vez eu lembro. Deixa aquele gostei. Compartilha esse vídeo aí nas redes sociais. E me sigam também nas redes sociais. Beleza? Fechou? Até o próximo episódio. Tamo junto. Valeu. E fui! Fui!